O episódio que muda as concepções, o confronto de Robin. A mulher mais procurada do mundo deveria dar a caratapa numa luta ou ficar apenas na sombra dos seus companheiros eternamente? Muito legal também a índole do Sandy, um personagem tão bem construído, é muito bom de se ver mantendo com seus pensamentos sempre constantes, do mesmo jeito de sempre, mesmo que sua vida dependa disso. Ele nunca irá bater em uma mulher. Então já sabem o que fazer, né? Dá o like, dá o sininho. A ideia é que os revs agora voltem ainda mais fortes, ok? Eu encontrei ótimos amigos que vão me ajudar muito nessa jornada. Então com vocês, o vídeo. O episódio começa com o Sandy sendo torturado pelas gueixas subordinadas de Black Maria. Elas brincam com o cozinheiro o chutando no ritmo da música. O mesmo se encontra ensanguentado. Elas zombam dele enquanto decidem todas pisar nele ao mesmo tempo. Sabemos da índole do nosso querido cozinheiro. Ele não ousaria nem mesmo levantar seu raquido armamento para machucar uma dama. Por isso ele toma todos os danos e desmaia. Tempo depois ele acorda, completamente preso pelas teias de Black Maria. Se movimentar era muito difícil. A subordinada de Kaido diz que ele fica muito bonito quando faz birra. O homem extremamente poderoso que derrota todos os outros. Mas completamente incapaz de levantar um dedo sequer contra uma mulher. Esse é Sandy. A Tobiropo provoca e insiste que ele chame Nicole Hobbit para então libertá-lo. Essas eram as ordens. Kaido a queria para a jornada nos mares. Ela não seria morta, mas ficaria muito tempo presa e servindo ao Yonkou. Em seguida, uma das marionetes de Bao Huang aparece. Ela começa a dar informações sobre as bainhas vermelhas que não se encontravam mais no telhado. Portanto, ela envia seus subordinados para que encontre os samurais derrotados. King aparece lutando contra Marco. O homem que se chama de Rei. A Fanks está ansiosa pela luta. Esse início de episódio acontece muitas coisas. E mantendo a fluidez, o Falko se volta para o drama dos Minis. Kerit e Wanda enfrentam peraspero. Kerit está determinada. Ela quer se vingar. Custe o que custar. Mas o doce do comandante da Big Moon começa a subir pelo corpo delas e cobrir tudo. Em seguida, solidificando e as deixando presas. O primogênito da Yonkou reclama de como os Minis eram chatos. Graças a eles, mais especificamente a Pedro, ele já não possuía mais seu braço direito. Essas palavras trazem um sentimento de raiva a peraspero. Porém, ele não foi o único que ferveu de raiva. Com seu Electro, Kerit também ferve e liquefaz o doce a sua volta. Libertando Wanda logo em seguida. Nunca fale de Pedro daquela forma na frente de sua discípula. Ele se sacrificou pelo alvorecer. A grande mudança que virá para o ano. Enquanto a lua é mostrada perto de ser tampada pelas nuvens, Wanda é capturada novamente e atingida pela dama gigante de doce. O foco muda novamente. Bao Huang finalmente acha os samurais feridos. Eles se encontram na torre atrás do castelo, no segundo andar. King se encontrava ocupado com o marco e pede a alguém para ir até lá. Daqui Maria atende ao pedido e diz que será rápida. Contudo, não é apenas isso. Bao Huang também acrescenta que alguém está ajudando as bainhas. Fazendo curativos em seus corpos. Quem quer que fosse ao encontro daqueles samurais, deveria ser rápido. Isso é interessante, né? Alguém ajudando os detentores de Odém. Quem que vocês acham que é? Aparentemente, parece ser uma mulher, pelo batom. Mas não necessariamente, né? Eu gosto de como a personagem da Bao Huang também é feita. Ela conecta todo mundo ali, todos os pontos comunicativos. Então não fica aquela coisa de Ah, como tal personagem sabe dessa coisa que acabou de acontecer do outro lado do mapa, né? Do outro lado do castelo. É a Bao Huang, ela tem esse poder. E é bem interessante. Seria legal se isso fosse adaptado para os outros arcos para explicar a onisciência dos inimigos, digamos assim. Porque já está num nível de poder onde isso faz muito sentido na obra. Saber de todas as coisas no campo de batalha é algo muito interessante e ajuda também para as estratégias. Imaginem só o que o Lol ou o Usopp poderia fazer com esse conhecimento todo do campo de batalha. Seria muito legal. Além de deixar o episódio bem mais dinâmico, né? Mas voltando ao episódio, Chopper é mostrado terminando o antídoto. Porém, um grito atrapalha a sua concentração. É Ryogoro das Flores. Ele foi contaminado e se lamenta por isso. Contudo, ele ainda não tinha quitado sua dívida com o Luffy. Como consequência de seu estado extremo, na grande vontade de ajudar o chapéu de palha e lutar por o ano, seu corpo cresce de volta. Do mesmo jeito que era quando jovem. Quão poderoso esse véio é, hein? Sandy e Black Maria são mostrados novamente. A subordinada de Kaido pede à marionete de Bahuang que transmita algo e insiste que o cozinheiro chame Nicorobi. Tudo estava pronto. A armadilha da aranha estava por todo lugar. Além das arapucas com tranquilizantes para quando ela chegasse. Tudo que faltava era o pedido da ajuda. A aranha, então, coloca espécies de soco inglês na mão e começa a socar Sandy, atingindo ele de forma massiva. As memórias de Robin surgem na mente do cozinheiro. As mulheres ao redor se impressionam pela garra dele de não colocar a amiga em risco e que até poderiam se apaixonar por isso. Sandy pede uma chance para dizer suas últimas palavras. Todos pensam que ele iria mandar Black Maria catar coquinho. O silêncio domina. Sandy enche seus pulmões. Um clima tenso está naquele lugar. E então, suas palavras são ditas. Socorro, Robin-chan! Todos ali se impressionam. Quem não conhece, o despreza. Frank ri e diz que não deveria se humilhar assim. Marco também rei e se diverte com a situação. Nami logo deduz que ele deve estar enfrentando uma mulher. Conhecendo seu companheiro. Já o SOP, no meio dessa confusão, descobre os esquemas de marionetes de Balvo Wank. De volta ao local onde Sandy está, uma mulher com salto chega ao local. O som de seus sapatos ecoa nas entradas. Black Maria diz que não soltará o cozinheiro, pois ele disse que a ama. Agora, ele irá virar um de seus bonecos. No entanto, Sandy quer amar todas as mulheres. Com seu haki enfraquecido, ele não pode fazer nada. Então, ele apenas se prepara para receber o último golpe. Até que uma voz ecoa e uma mão gigante surge. E em um tapa magistral, melhor que do Will Smith, Black Maria voa e Robin chega ao local. Aquela que sempre foi perseguida desde pequena. Niko Robin. Sempre sozinha e sobrevivendo no mundo. Até que encontra um bobo garoto do chapéu de palha com companheiros que a completam. Ela pode fazer qualquer coisa por esses seus amigos. A ex-assassina e tripulante de luto. Nunca mexa com um dos seus companheiros. Meus amigos, que episódio épico. Todos nesse canal servimos a Robin. Ponto. Eu adoro quando ela vem para a luta. E podem ter certeza, ela não está de brincadeira, viu? O que vocês acharam? Robin vai derrotar a Black Maria com facilidade? E outra coisa. Quem era aquela pessoa lá que estava ajudando os bainhas, hein? Ponto interessante, né? Quem é e por que está ajudando as bainhas? Como que está ajudando também? Será que algum poder ou só é um curativo normal? O que aconteceu? No segundo take deu para ver que tinha umas faixas nos samurais. Eu não sei, mas vamos descobrir, tá? Fiquem atentos. Comentem o que vocês acharam. De resto, é isso. Muito obrigado e até a próxima.